Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbs, se a gente mais nada já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos trazer mais uma build aqui da Citrine. Eu fiz uma mudança aqui, gente, como eu falei ontem, né, então eu fiz uma buildzinha normalzinha e fiz, sabe aquela build marota de fazer o Steel Pet sem muito esforço? Então essa é a buildzinha aqui da Citrine, personagem muito tanque, muito forte, rapaz, me impressionou, viu? Bom, ainda mesmo assim, ainda coloquei uns cristalzinhos aqui, tá gente, ó, coloquei um cristalzinho aqui pra aumentar a conjuração, beleza? Dois de conjuração, coloquei um cristalzinho aqui, ó, duração da habilidade, tá, e mais um ali de amadura só pra poder preencher aqui pra não ficar vazio, porque não tinha tanto cristal, então eu coloquei um pouquinho disso aqui, show? Vou mostrar um pouquinho sobre a habilidade dela, né? O que que eu fiz, gente? Eu tirei a terceira habilidade, porque aquela gema lá, ela só taca um indivíduo, né? E do que tem aqui dela, acho que era a única que eu podia trocar, porque a primeira eu não posso tirar, tá? Porque a primeira aqui, a gente usa a habilidade, então a gente tem a chance aqui, ó, grande, de pegar a obra de energia, tá? A segunda dá proteção pra ela, e a quarta vai ampliar muito o nosso dano. Então a única que eu vi que era viável tirar, era a terceira, aí por mais que essa habilidade dá vida, eu falei, não, eu tenho que deixar os inimigos mais lentos, né? E ter vida aí à vontade, ficou tranquilinho, e principalmente porque o que eu quero fazer? Quero ficar farmando pelo menos uma horinha com o meu cavate smitha, e com o gloom, pelo menos, ele não fica morrendo toda hora, show? Bom, então eu vou mostrar aqui a build, o que que a gente fez a alteraçãozinha aqui nela, com relação... Essa aqui foi a vida anterior, tá? Que fiz com o DPS, não fiz nenhuma mudança aqui, e pra essa mudança aqui, a gente fez o quê? A gente colocou aqui o gloom, beleza? Usei o adaptation aqui também, certo? Ó, se você quiser ficar uma hora, o adaptation é tranquilinho, tá? Agora, se você quiser ficar mais de uma hora, teriam duas mudanças pra fazer, você colocaria o rolling guard aqui, beleza? E o cavate, em vez de usar o smitha, usa o vulvapilla, que é lá de demos, tá? Mas eu fico só uma horinha agora, fica três, quatro horas, já empapuçou, então uma horinha é suficiente, ainda mais que depois de uma horinha, você vai e sai, quer fazer mais tempo? Faz mais uma horinha e volta e sai, tá? Bom, como eu vou usar uma grave, tá, gente? Eu coloquei aqui, em diferença desse modzinho aqui, tá vendo? Então, pra sobrevivência, eu coloquei aqui o Steel Charge, tá? Ah, esse modzinho pra ele não ser empurrado. Adaptation, como eu falei pra vocês. Energia, é bom tá a energia aqui. O equilíbrio, tá? Pra combar aqui, ó. Tá com a nossa... Tudo bem que até daria pra tirar, tá, gente? Até aqui daria pra tirar, mas eu deixei aqui. Só porque, como eu tô usando energias e nada, né? E o nosso gloom aqui, ele consome muita energia. Então, eu deixei aqui o equilíbrio aqui também. Aí, eu taquei força aqui, ó. Com o brilho de rage. Lembrando que tira eficiência, né? Esses dois mods vão dar eficiência pouquinho pra mim, tá? Como aqui a minha habilidade de 1 dura apenas... Quanto tempo que dura aqui? Não, 1 não, desculpa. A nossa ultzinha dura 9 segundos, tá vendo? 9 segundos. E aqui dura 28 segundos. É suficiente, tá? Aí eu coloquei o quê? Um pouco um parime contínute aqui. E joguei também aqui por causa de força, tá? Se você perceber aqui, ó. Tô com 85% de lentidão. Mas, esse mod aqui, ó. Esse arcano, desculpa. Esse arcano, ó. Ele vai me dar aqui no finalzinho, ó. Ao matar 0.24% de força da habilidade, certo? Isso aqui vai me dar 60% a mais de dano. De força. Não, dano, força, tá? Essa força aqui vai ser suficiente pra o gloom aqui ficar praticamente... Seu bicho bem parado, 90%. Aí tem essa benção arcana aqui, ó. Ao coletar vida, mais 24%... Vai 24% de vida, mas acumula em até 50x. Isso aqui é ótimo. Dá até pra trocar aqui nessa buildzinha, tá? Mas te falo que tá legalzinho. Porque a gente tem aqui o gloom, tá? Aqui, daria pra fazer uma outra troca aqui. Pra ficar mais tanques. Deixa eu poder colocar aqui. Podia aumentar... Podia colocar o fúria. Se fosse usar uma meleezinha sem ser uma glaive. Um guardia. Também. Tem muitas opções, tá? Mas eu não mudei muito não, porque quer ficar só uma horinha. Bom, o que eu fiz também aqui, gente, ó. Lembrando, tá? Pra ficar uma horinha aqui, nosso combatizinho, que é bom. Ele pode bufar crítico. Imagina. Ela vai ficar mais forte ainda, né? Pode bufar afinidade. E também o que eu gosto quando ela bufa, né? É o dobro recurso. Pode dobrar duas vezes, quatro vezes, oito vezes. Aí vai. Depende do meado dela, tá? Então, pra ficar lá uma horinha. E, lógico, quando ela vai morrer, a gente vai lá recuperar ela com o Gloom. Com esse Gloom ativado, os inimigos vão muito lento. Não atacam muito nela. E também você fica suave na nave. Tá? Cai tudo usando o Charme. Esse modzinho padrão que a gente usa pro Cavate aqui. Aí vou mostrar nossas arminhas aqui. Lembrando, tá? Que a nossa... A quarta habilidade da nossa Citrine, ela amplia muito dano, ó. Chance crítica 300%. É forte, hein? Arma primária, secundária e também pra nossa milizinha, tá? Bom, vendo isso, o que eu fiz? Eu peguei um Kit Gun aqui, que eu tinha. Com tambor Vem Splice, carregador macro, tá vendo, ó? Esse aqui... Esse tambor dela, solta uma... Tipo uma... É uma língua, né? Uma língua, assim, de um feixe, né? Com forma de língua. E sai pegando os inimigos em volta, tá? Isso aí vai estar forte, rapaz. Tá? Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz uma buildzinha onde eu deixei a chance crítica 84%, tá vendo, ó? O múltiplo de críticos 4.4% é bom. E o status 84%, beleza? Esses são os mods que eu estou usando aqui nessa arminha aqui, tá? E esse modzinho é bom, ó. Comprimento do feixe, tá? Se você puder usar isso aqui, é muito bom. Aí eu estou usando também aqui uma Nucle. Não mudei muito, tá? Pra fendas aqui, ó. Ela está com explosão, radiação, corrosivo ao mesmo tempo. E aqui é a cereja do bolo, que é a nossa Grave Prime, tá, gente? Ó, sabe o que você pode fazer também, ó? Antes de montar a Glaive, deixa eu pôr aqui aqui para a Glaives, ó. E depois de fazer outras builds, tá vendo, ó? Você pode fazer também com essa Patocis, que é lá de Deimos, tá? Vou fazer um vídeo com ela depois aqui, ó. Tem uma Grave, a Grave Prime, eu estou usando. Tem a Choris, tá vendo? Tem a Orvius também. São um pouco mais fracas, mas dá pra jogar, tá? A Cerata é boa, viu? Pena que no meio dela aqui, meu... A Cerata tinha uma arma boa. Isso aqui é boa, tá? Mas vamos manter aqui a nossa Gravezinha Prime aqui, pra vocês verem. Que basicamente eu vou bater com ela, e vai ser muito fácil. Bom, antes de mais nada, gente, lembra, tá? Vamos ver aqui em combos. Como eu quero arremessar ela, eu aperto o E, certo? Ó aqui, ó. Aperto, tá aqui pesado. Quando eu apertar o E, eu vou jogar, vou arremessar a minha Glaive, certo? E lá no arremesso eu aperto o meio do mouse, que ela explode. Que é o nosso dano maior, tá em cima da explosão. Show? Aí tô usando aqui, ó. Gladiator Myth, tá vendo? Esse modzinho aqui, você vai conseguir ele matando o Assassinato Lionha em Júpiter. O Vupapilla. Vupapillas, beleza? Aí tá aqui, ó. Nossa Graveinha tá com chance de 32%, 4.9 de múltiplo de crítico e status de 30%, tá? Com isso, gente, esse mod e esse mod aqui, ó. Eles preparam o nosso ataque pesado. E esse aqui, ó. E eu começo com 2x. Não adianta você ficar combando muito, gente. Ela sabe assim, 12x a arremessar, não vale a pena. Então você faz o quê? Pode ser pra arremessando ela, aperto o meio do mouse, explode e safe. Beleza? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui a jogatina aqui. Ah, também... Até podia tirar aqui, tá vendo? Aqui, ó. Uma dura aí, pra mim não vai influenciar em nada, né? Aí você escolha a escola, gente. Aqui... Não é, pode ser deixar aqui. Não vale a pena a gente usar Naramon, porque o combo aqui a gente não consegue destacar. Tá? Ele vai perder pelo tempo aí. Tá? Não sei o que é a coisa aqui. Não vai mudar muito pra mim aqui. Então a gente vai fazer uma supermissiazinha de 5 minutinhos lá. Pra você ver como funciona aqui a nossa jogatina. Ela é mais tranquilinha. É uma... É uma... Ó, tá no aço aqui. Beleza? Inimigos tem level 100 mais. E vida, escudo e armadura, 250%. E tô jogo sozinho. O bom do solo que você pode pausar, tá? O bom que aqui, gente, com o Gloom, fica muito mais de boa. Por mais que ela tenha regime de vida... Então imagina, o Gloom já dá regime de vida, né? Quando você ataca um inimigo. E mais ela que restaura a vida... Rapaz, nem mexe lá. Mais o equilíbrio ainda? Rapaz. É aquela vida que você faz assim, rapaz, é suave na nave. Tá? Ó. Vou jogar aqui um negócio de energia. Só pra deixar isso aqui. Tá? Ó, bolachinha. Aperta o quê aqui, ó? Lembrando que no aço, você tem um timing, tá? Pra fazer essa bolachinha de energia. Também não precisa, tá? É só uma questão de luxo isso aqui. Vou vir aqui agora, né? Vou habilitar a missãozinha. Ó. Apertei o 2, certo? Que vai me dar defesa. Vou apertar o 3, onde tá o Gloom. O que é que é que é que é que é só? Tá? E vou vir aqui, ó. Vou apertar o 4 aqui, ó. Acabar os bichos. Agora eu uso o 1, tá? E o que eu matar aqui, ó. Tá? Ó. Arremessa e aperto no meio do mouse. Arremessa e aperto no meio do mouse, tá? Só isso, ó. Jogo o 1. Arremessa e aperto no meio do mouse. Tá, ó. Uso o 4 aqui, ó. Meu, muito controle. Controle do Gloom. Mas o controle da... Dessa... Da ult dela. Meu, é tipo... Descomunal, entendeu? É muita apelação. Mas a gente gosta de apelação. A gente gosta de facilidade. Usa o 2. Não esquece disso. Usa o 1 do inimigo. Usa a ult. E vai aperto o mouse. Só que sabe que pesado, tá? Meu. Sabe aquela buildzinha que você fala assim? Vou brincar de matar o bicho do mouse? É isso aqui, ó. Tá? Vai lá. Jogo, arremessa e aperto no meio do mouse. Arremessa e aperto no meio do mouse. Só isso, tá? Ó, tá? Vem aqui, ó. Usa o 1 dos inimigos. Usa a ult. Rapaz, ela tá tão forte que não precisa nem usar a ult, quase. Ó. Arremessa e aperto no meio do mouse. Tá? Tá vendo? Esse aqui é o nosso maior dano. Ó. Pode perceber, ó. Que minha caturrinha não tá de boa, entendeu? Como eu controlo bem o mapa. Então eu evito que o meu cavatezinho morra, entendeu? Ó, é. Tá brincando, ó. É suave na nave, ó, tá? Se você quiser ficar mais de uma hora, usa o Rolling Guard. Porque tem hora que o nosso acólito vai poder tirar as suas energias, tá? Magia, magia e tal. Aí você usa o Rolling Guard, um pouquinho antes de ele chegar. Aí você, uh, ele protege. Viu? Nossa, eu imaginava que ela não era tão tanque assim, mas... Ó, usa o 1 aqui. Fixa o Guardiola e aperta no meio do mouse. É. É. Fácil, né? Ó, ó. Ó. E eu tô num lugarzinho meio apertado aqui ainda. Não tá aqui mesmo, ó. Só 5 minutinhos. Aí você vai atacando aqui. Tá no máximo que morreu o nosso cavate, né? Ó, sempre deixa o 2 ativado lá. Tá, usa a ult. Prava o Ritch ali. Joga a Grave por cima mesmo aí. Fica com medo do mouse, ó. Meu, muito tranquilinho. Sabe build fácil de jogar? Isso aqui, ó. Se você não tiver o Gloom, gente, vou deixar no finalzinho do vídeo aí. O vídeo que eu fiz ontem. Mas foi ontem, ontem, ontem. Mostrando como que é ela normal, sem Gloom, sem os Crystals, tá? Vai ser. Se quiser uma Bíblia fácil, fácil. Mas, pai, é muito de boa. Eu tenho que build a arma dela, né? Aquela Gloom Blade que veio lá. Fácil, né? Eu vou jogar uma aqui. Eu vou fazendo uma Coalho. Então, vamos ver se ele vai... Espero que ele não... No troll, né? Mas tem o seguinte, eu vou jogar... Se eu já for... Quando ele vir, vou usar a Ult. Vamos só ir, tá? Joguei ali e apertei. Ó, oi, ó, 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 ó. Ó o status, ó. Ó, foi. É baba isso aqui, né? Tá doido, você viu? Eu só joguei a gladezinha E ele morreu Aí, filho de marota Sem muita dificuldade Deixa eu falar A gente quer no moleza, rapaz Pra que ficar lá 500 horas Fica uma horinha e sai Fica uma horinha Aí você toma um café E o bom, ó, pausar, ó Você pode ir lá tomar um café, tomar um copainho, tomar um correio Você vai e volta, tá? Aí, volta à vontade Ah, deixa eu mostrar aqui, tá aqui, né? Deixa eu mostrar aqui a nossa arma funcionando, né? A nossa kitgan Vamos lá Vamos matar um bichinho Vamos lá Agora eu vou usar kitgan, tá, gente? Usar ult, usar dois Usar um aqui Vamos lá Vamos matar um bichinho primeiro, né? Acontado Acontado, vamos ficar show, viu? Deixa eu deixar mais forte, hein? Desacontarzinho, tá? Agora, essa aqui ficou forte, hein? A nuca Vamos ver Agora, se você quiser usar a bichona É a nuca Vou colocar o outro aqui Usar um Com a nuca Vai ser a nuca que ficou forte, viu? Usa a nuca Eita, hein? Fica muito barra, rapaz Quando eles bichos ficam parados ali, ó Né? Você tem a ult que trava os bichos Você tem aqui Você tem a ult dela e o Gloom Aí, ó Usa um aqui Show Aí, se você pode jogar com o Glaive Jogar com a Fantasma Jogar com o Anuco Tá, ó Vai, lindo Né? Eita Lá Usa dois Oh Peraí que ele tem que matar rápido Senão ele tem que cacar Vamos embora Cacar o lá de forte aqui, ó Tá suave, né? Ó, gente, não põe muito alcance, não Tá vendo? Tá vendo o Gloom, ó Se ele colocar muito alcance, ó Ele fica muito longe E sem falta que ele custa mais energia, tá? Não usa muito Ó Ele tá de dó de ir embora, né? Olha, que facilidade Joga um, ó Você esquece de jogar um, né? Um, dois Você esquece de jogar um Gaúcho E mata Tá bom, mais bicho juntinho, né? Tá bom Mais bicho juntinho, né? Show, gente? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo Antes de mais nada Queria te convidar a participar das nossas livezinhas Tá, gente? Vou mostrar aqui o link pra vocês Então, todos os dias Antes de mais nada Uma bicha que eu fiz de controle É uma bicha marota de controle, entendeu? Vou deixar vocês aí no pensamento Olha o que eu fiz aqui, ó Coloquei tudo isso aqui Tá em cima do cristal, tá, gente? Aqui, ó Tá? Isso aqui eu não terei nada Mas ficou legal, viu? Taquei tudo aí Show? Isso aqui é bom Porque, meu Olha o cansa aqui, ó 265 Essa ult que vai embora, tá vendo? Essa ult vai embora, rapaz Isso aqui é interessante, ó Deixa o like no vídeo Até mais, valeu Aí eu trago na semana A arma que veio com ela Que é muito boa Tá? Tchau